Na vasta savana africana, as batalhas mais ferozes sempre acontecem, seja pela caça ou disputas territoriais, ou até pela competição por parceiras. Assista até o final do vídeo para testemunhar os momentos em que o Rei Leão luta até o último suspiro pela dominância. Como um leão pode sobreviver com apenas três pernas? O corpo enfraquece com passos tão difíceis, como seria a vida do leão macho? Você viu algo neste vídeo? A perna traseira do Ali estava quebrada, mas ele milagrosamente sobreviveu. E se moveu com a perna dianteira quebrada. Mas isso não desanimou o leão que tentou atravessar o rio com espaços mancos. Todo o peso do corpo do leão está nas outras três pernas, tornando extremamente difícil se mover. No Parque Nacional Kruger, um velho leão está lutando para recuperar o seu domínio. Mas os jovens machos se recusam ao pedido do velho leão. Um deles quebrou a vértebra do velho leão macho. A ferida era tão profunda que o velho leão ficou gravemente ferido. O que também significa que ele tinha que ceder o seu território a outro. Leões machos carregam a ferida na perna traseira e estão em risco de infecção se não for tratado. Pode ter sido um ferimento em disputas territoriais ou por parceiras. Agora, ele não pode mais caçar. Um leão macho ferido está deitado perto de um poço d'água. Relutante em aceitar o seu destino, ele tentou caminhar em busca de comida. Será que ele sobreviverá? Os leões são animais altamente sociais e geralmente vivem em grupos. Leões usam excrementos e urina para marcar seu território. Quando o leão sente que seu território está ameaçado por outros leões, ele pode lutar até a morte para defender o seu território. A luta pode determinar a dominância do controle do território e dos recursos. O leão vitorioso terá controle total do território e consolidará sua posição no bando. A luta dos leões não é apenas para defender o território, mas também é uma parte importante do processo de competição e inclusão social. A guerra realmente só termina quando um de vocês aceita a derrota. O domínio do território será agora entregue ao vencedor. Apesar de ser o rei da pradaria, o leão teve que fugir quando acidentalmente invadiu o território do hipopótamo. Leões machos estão em grande apuros quando ficam presos em uma grande rocha no meio do rio, cercado por hipopótamos mergulhados na água. De repente, um hipopótamo correu para atacar o leão, fazendo-o pular na água às pressas para nadar até a margem. Desta vez, a população de leões era mais numerosa, mas ainda assim tiveram que fugir antes do ataque do hipopótamo. Três leões machos estão tentando atravessar o rio. De repente, eles foram atacados. Hipopótamos também são animais muito territoriais. Se seu território é invadido, eles não hesitarão em atacar o intruso. Quando na água do hipopótamo não haverá rivais, mas quando chegam à terra, estarão em grande perigo. A família de leões planeja cercar o hipopótamo solitário. Atacando de todos os lados, o hipopótamo fugiu em pânico. Será que o hipopótamo escapará? O búfalo é a presa preferida de muitos carnívoros na natureza. No entanto, caçar essa enorme presa não é fácil. O rebanho de búfalo está bebendo água tranquilamente, após uma migração cansativa. Esta é uma oportunidade para os predadores caçarem. Uma leoa de repente atacou o búfalo. A vítima não tem medo, mas constantemente resiste ao caçador. Depois de um tempo, seus camaradas também voltarão para ajudar a vítima. Os dois caçadores entrarão em pânico com os chifres afiados do búfalo e tiveram que recuar. Quatro caçadores sedentos de sangue conseguiram derrubar um jovem búfalo. Mas eles enfrentam o contra-ataque do rebanho de búfalos, que os faz se atreverem a se aproximar da presa que acabaram de caçar. Depois de um tempo tentando roubar a presa do rebanho de búfalos, os leões famintos finalmente conseguiram uma boa refeição. Os leões são um dos principais predadores notórios da África. Eles são o terror de muitos animais que vivem por aqui. No entanto, também há momentos em que o predador brutal é ferido ao enfrentar oponentes que não são adequados para eles. O búfalo é a presa preferida dos leões, mas também é o animal mais perigoso que causa mais ferimentos aos caçadores. Devido à falta de cuidado ao atacar o búfalo, o leão macho foi perfurado pelos chifres. Pode-se ver que o intestino do leão emergiu do furo do seu abdômen. O vídeo de hoje termina aqui. Por favor, deixe seus pensamentos abaixo na seção dos comentários. Adeus, e nos vemos nos próximos vídeos do canal. Tchau! 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 Tchau, tchau.